Velho, eu não sei o que fazer, como foi que eu fui parar nesse território aqui, mano? Caraca, velho, tá cheio de tiranossauros aqui, meu Deus, mano do céu, o que que tá acontecendo aqui? Caraca, mano, tem tiranossauro pra todo lado, ei, meu Deus, não, 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 caraca, meu Deus, ei, mano, busquei uma caverna, eita, mano, mano. Esse lugar tá repleto de tiranossauros, caraca, velho, mano, consegui um intervalo agora, ei, ei, galera do canal, estamos aqui, continuando a nossa série, e doar, que isso vai me ouvir, meu Deus, 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 o tiranossauro aqui dentro da caverna, cara, mano, não pode ser real, velho, meu Deus, o tiranossauro tá entrando aqui, mano, tem umas estruturas aqui, agora como é que eu vou passar, Ah, mano, pro outro lado, como é que eu vou passar, velho, meu Deus, mano, o que que eu vou fazer? Mano, os tiranossauros tão tentando entrar aqui a todo custo, cara, mano, e agora o que que eu faço? Meu Deus, mano, meu Deus, mano, meu moral, não, eu tenho que quebrar isso aqui, mano, mano, os caras tentaram construir uma base aqui dentro, mas não deu certo, e agora, eita, nós, meu Deus, mano, quebra, 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 mano, isso, consegui, consegui, caraca, velho, consegui, Mano, tá repleto de tiranossauro nesse território, cara, nossa, velho, ainda bem que eu consegui passar, mano, ainda bem que era de palha, velho, ainda bem, cara, mano do céu, Eu achei que não ia dar, cara, agora eu tenho que ver onde é que eu tô, né, eu tenho que ver onde é que isso aqui dá Mano, eu ouço as pegadas, cara, vambora, consegui pra cá Opa, tem um urso ali Eita, mano, que parada é essa? Vaza, 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 pula, meu Deus, mano, caraca, esse lugar como assim, mano, isso aqui é a terra dos tiranossauros, eu não entendo Como é que tiranossauros gostam tanto de regiões frias assim? Eita, mano, meu pai, tem mais tiranossauros aqui, caraca, mano, o que que é isso, mano? Da onde tá saindo tanto tiranossauro, mano? Meu Deus, uma repergui, uma repergui, caraca, mano, corre, eu preciso correr, mano, 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 meu Deus do céu, cara, que lugar estranho, que lugar horrendo Mano do céu, caraca, mano, desse jeito eu não vou durar mais um dia nesse lugar, já não bastasse aqueles tigres que destruíram minha família Mano, ah, não, mano, mano, não acredito, pterodactilos, mano, não acredito, que lugar triste, cara, meu Deus, que lugar triste Mano, porque eu só me meto em roubada, mano, desse jeito, cara, não, me larga, sai, sai, mano, corre, eu tenho que correr, cara Eu tô com correr, mas é pra correr, não é pra morrer, não, meu Deus, mano, por aqui deve ter uma água, mano, deve ter uma cachoeira pra pular dentro, mano Meu Deus, abismo, abismo não, 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 ei, caraca, velho, desse jeito eu não vou durar mais, não, vamos lá, isso, desce, desce, nossa, mano Corre, nossa, vamos lá, vou passar pelas árvores aqui, aqui os pítulos voam muito mal, não, não voam mal, não Como é que esses caras conseguem, mano, como é que eles conseguem, nossa, passa por onde, por onde, por onde Não, mano do céu, mano, eu sou só um filhote, parem-se, os pítulos, eu não encho nem a barriga de vocês É, mas de filhote em filhote eles enchem o papo, né, mano, água, água, vou mergulhar, vou mergulhar, 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 isso Oi, Castorzinho, nossa, mano, ufa Nossa, pelo menos agora eles não estão conseguindo me atacar Caraca, velho Um pouco de paz, mano Consegui nem fazer a intro, cara, aqui Opa, Castorzinho, deixou quieto, na moral Quero não bastar suspíteros, né Deixa eu ver Eles estão se afastando Sério que vocês vão ficar rudeando aqui, mano? Vou mergulhando Pra cá Vou tentar sair por ali e dar no pé Deu pra dar uma respirada ali agora Pra eu não morrer, esse oxigênio, né Agora eu vou botar os pés de fora Vou dar no pé Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mano, o tronco me atrapalhou, hein O tronco não tá deixando eu passar aqui, mano Vou passar pelas galhas aqui Isso Agora Tá no pé Sai pulando Pulando igual a bala Corre 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 Ufa, mano, consegui Nossa, despistei aqueles pterodáctilos, cara Ufa, mano Consegui Caraca, velho Como vocês estão vendo, né Eu já cresci um pouco em relação ao episódio anterior dessa série Mas eu ainda não sou forte o suficiente pra procurar justiça contra aqueles tigres Se bem que foi minha família que foi lá na pedra deles, né Atacou eles Então eu não sei bem o que eu posso fazer em relação a esses tigres Ou àqueles tigres, né Que exterminaram minha família Mas pelo menos eu tô conseguindo sobreviver Mano Olha os pteros ali, ó Ali mesmo eles ficaram me procurando Ainda bem que Não me encontraram Eu tenho que ir pra longe desse território aqui, mano Floresta fechada Gelo Não dá certo Eu vou atravessar aqui E eu quero ver onde é que eu vou sair Espero que eu saia aí um local que Eu não vire jantar com facilidade Deixa eu ver aqui no pico dessa montanha O que que eu posso encontrar Mano, só abismos, cara Nesse lugar Olha só Mas por ali já parece ser mais tranquilo Eu vou descer aqui Todo cuidado Isso Boa Vamos embora Muito bem Pula Ah, mano Água não Água não Eu não sou muito bom nadador, não Isso Finalmente Consegui atravessar Vamos embora Vou pegar meu rumo Continuar seguindo pra cá Eu tenho que tentar sempre seguir um bom caminho Pra eu não pegar locais sem saída Eita, empaquei na pedra Olha isso, mano Esse unicórnio Caraca, mano Olha Onde ele vai andando Vai ficando os rastros de cores Que Que massa, mano Olha Caraca Que irado, véi E estranho ao mesmo tempo, né Da onde aquelas cores ali estão saindo Mas beleza Vambora Olha só Onde eu consegui chegar Já tô bem longe Tô crescendo E é isso que importa Olha só, mano Eita Nossa, mano Quase que eu caio Caraca Acho que não ia sobrar muito de mim Se eu caísse lá embaixo, não, hein E é um pântano terrível, cara Lá embaixo Olha isso Eu que não me arrisco Nem ir pra aquele pântano Nem entrar dentro desse lugar Tô fora O que não deve ter lá dentro Não é pouca coisa Será que dá pra descer por aqui? Mano, acho que dá pra descer escorregando por essas pedras, cara Lá Pode ser que eu tome um dano Olha, eu posso tentar pular nas costas Daquele bronto Vai Isso, isso Calma, 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 calma Boa Isso Nossa, mano O dano foi bem de leve Caraca As costas do bronto amorteceram demais a queda Muito bom Muito bom Estratégia é tudo, mano Estratégia é Crucial Eu tinha ido muito longe Mas agora o que importa É que eu consegui voltar as minhas terras Aqui Há muita paz O único problema mesmo No momento São esses tigres aí, ó Eles estão ali agora Caçando um Triceratops E, mano O Triceratops Tá resistente, hein Mas eu creio que É Não demorou E o Triceratops Caiu E olha lá, ó Só a fêmea tava se alimentando Eu tenho que ficar bem longe Pra não correr o risco deles me encontrarem Porque se eles me verem Eu tenho certeza que não vai dar bom pra mim Opa Carcaça grátis Que maravilha Olha Opa Eita, mano É um tigre O que será que exterminou? Ei Começou a chover Maravilha É só porque eu tô desabrigado Muito bom Muito bom mesmo Olha, mano Oh Um filhote Abatido também Nossa, velho Já era, cara Filhotinho abatido Vou soltar ele aqui mesmo Vou deixar aí Mano Olha, tem outro aqui Tem outro filhote aqui E esse não parece estar morto não, ó Filhote Olá Olá Olha Esse aqui é bem novinho ainda Mas tá respirando Eu acho que eu vou levar esse filhote pra eu cuidar, mano O que vocês acham de eu cuidar desse filhote, hein? Será que é uma boa ideia? Comenta pra mim aí Afinal, ele não é da minha espécie, né, mano? Então eu não sei se é uma boa ideia cuidar dele, não Mas dependendo do que vocês disserem aí Eu faço, certo? Então Eu tenho que encontrar um abrigo pra ficar primeiro, né? E depois Eu venho pegar ele Porque senão eu não consigo correr Deixa eu ver qual direção que eu pego Eita, mano Que barulhão foi esse? Caraca, fião Nossa Deve ter estrondado tudo, mano Que isso Caraca Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa por aqui Mano Não Tá tranquilo Pera aí Eu acho que é melhor Eu carregar logo esse filhote comigo, né? Melhor do que deixá-lo sozinho aqui Porque Vai que a criatura que o caçou Volte aqui pra Fazer o cheque, né? É melhor eu pegá-lo Filhote Melhor servir comigo Onde será que ele tá, mano? Onde foi que eu deixei ele? Filhote Aqui, ó Oxi, mano Que que é isso, cara? Opa Ele me olhou Olha isso Mano O raio que caiu Fez Ele se transformar em uma criatura elétrica Caraca Caraca, mano Que massa, velho Olha isso Filhote tá Tá cuspindo a eletricidade Ele veio pra perto da mãe, mano Filhote Olha Filhote Eu vou cuidar de você, filhote Eu sei que você perdeu parentes Mas Você será minha cria a partir de agora Eu tenho certeza Que no futuro Você será uma criatura muito poderosa Essa transformação Que você sofreu Ao ser atingido por um raio Não deve ter te dado Pouquinha força, não Provavelmente Você será Monstruoso Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo até aqui Se inscreva se não for inscrito Ative o sino das notificações E em um dos vídeos Que está aparecendo aí agora Eu mostrei o meu rosto Tá Então Valeu É só ver aí Um beijão e um abraço Pra todos vocês E Fui Parabéns 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 Parabéns